e salve salve galera seja bem-vindo ao nosso canal Crisca1 Games quem puder deixar aquele jóia para fortalecer muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores hoje vou trazer para vocês um tutorial bem simples fácil e rapidinho tá amigos de como baixar as live né da Twitch tá você quer streaming na Twitch também né eu também faço live lá né extremo e aí vou tá ensinando aqui o passo a passo de como baixar a live beleza bem simples amigo não vou demorar muito né não ficar um tutorial muito grande tá primeiro tem que estar logado na conta da Twitch né lógico tá E aí o que acontece você entrou no seu canal da Twitch vai vir aqui ó na fotinha do perfil né aqui ó e estúdio de vídeo tá amigos isso mesmo estúdio de vídeo né clicou nele beleza ele vai abrir aí né isso aí amigos é você fez uma live quer baixar tá ela para postar aqui no YouTube né algum clipe que você gostou tá até porque a live aqui ela fica pouco tempo né armazenada depois ela vai ser removida beleza e aqui tá live ó né é só clicar aqui amigo ó nos três pontinhos tá clicou ele vai carregar aí dá para você editar adicionar alguma coisinha né para deixar ela mais engraçada aqui é o segredo baixar tá clicou aqui amigos eu não vou clicar né que eu não vou baixar é só um tutorial para demonstrar clicou aqui ele vai baixar na galeria do seu notebook tá eu ia falar celular né mas no seu notebook ou alguma pasta né que você tiver criado aí beleza bem simples fácil tá deixa eu só voltar aqui novamente no canal então amigos esse tutorial aqui é de como baixar as lives da Twitch tá é bem simples fácil né e se você também usa a Twitch e puder me seguir também muito obrigado e aí e a internet hoje tá dando uma oscilada daquelas né e para não perder o costume e aqui né vamos clicar aqui na fotinha certo ele vai abrir vamos aqui a estúdio de vídeo tá bem simples simples amigos simples fácil 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 tá e como baixar as lives aqui da Twitch só espero ele carregar um pouquinho a beleza espero poder ajudar tá em qualquer dúvida também só deixar aí que eu puder ajudar beleza ele carregou aqui as suas lives ó nessa que eu que eu fiz hoje né é só clicar aqui nos três pontinho certo e em baixar beleza espero que tenham ajudado se gostou e já deixa aquele joinha e até a próxima meus amigos